Música Fala galera, gente que é o Lernar e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí, como é que vocês estão tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui, Antônio de Update 3.23.3.2 E, caraca, eu não tinha visto que já tá no .2, mas a oficial é 3.23.3 E o .0, .1, .2 são correções que vão vir, né, como eu geralmente falo nos outros vídeos E se vocês não viram a atualização passada, dá uma conferida pra vocês terem uma base, mais ou menos, do que que rolou E veem que essa atualização é uma continuação da atualização passada em relação aos crafts de itens Mas vamos lá, né, o que que tá rolando? Foi acrescentado dois novos itens aqui no Unturned que a gente vai poder tá craftando esses itens e colocando nas armas Esses itens são os contadores de kill pra players e contadores de kill pra qualquer coisa relacionada a players, zumbis, animais e por aí vai E pra vocês conseguirem esses contadores aí, vocês vêm ali no Survival, Inventário Olha só, eu cliquei sem querer, eu já tô sem camisa aqui E daí vem aqui em Crafting Eu tava terminando de craftar os itens ali, tô me livrando de muitos itens ainda Mas clicando em Crafting, tá aqui A quantidade de pontos que vocês tem, como eu expliquei no vídeo passado, os aziz e tal E agora foi acrescentado aqui, ó, pra vocês craftarem o Total Kills Counter e o Players Kills Counter Isso aqui, ele é carinho, precisa de 30 pontos pra vocês estarem craftando eles Eu já consegui ponto suficiente, pra quem não sabe aqui como craftar, é só mostrar rapidamente Deixa eu ver algum item que eu tenho sobrando aqui Snow Snow T-Shirt Nossa Ah, é só clicar no item que vocês querem e craftar ele Só que cuidado, porque se vocês craftarem itens raros, vocês não vão ganhar pontos a mais com isso Não teve nenhuma correção relacionada a essa parte ou a alteração Então, recomendo que vocês craftem apenas itens comuns aí Que vai dar um ponto de craft pra vocês Pode ver, eu tava com 70, 72, alguma coisa do tipo Agora eu tô com 80 Beleza E vamos craftar esse Total Kills Counter e o Players Kills Counter Kills Counter, nossa senhora, o inglês tá bom, né Vamos lá, craftar o primeiro Craftando, beleza E vamos craftar já o segundo aqui Ahn, tá Use depois Vamos craftar o segundo Beleza, craftando Já era Aí agora, como é que vocês vão fazer? Olha, eu tô saindo de tudo Vem aqui em backpack Deixa eu só apagar isso daqui Deixa eu procurar esses itens aqui Aqui no final tá o item já dos dois Pra vocês estarem utilizando Aí vocês selecionam o que vocês querem Clica aqui em usar E ele vai pedir pra vocês escolherem a arma Que vocês vão colocar o Total Kills Counter No caso Eu não faço a mínima ideia Como é somente um teste Caramba, tem como colocar ele no bastão E tem como colocar ele no Chainsaw aqui também Que que é isso? Como é somente um teste Eu vou colocar ele na nossa Woodland Peacemaker Beleza Que seria o Total Kills Counter A todas as mortes no geral Zumbi, animais, players e tudo Tá 0-0 porque ele vai começar a contar as kills A partir do momento que vocês colocam ele na arma Que daí vai começar as kills que você teve com Aquela arma ali Ah, e uma coisa também que eu já ia compartilhar com vocês É isso daqui, ó Tem como colocar ele no cané de beans Ou seria o feijão enlatado Porque caso vocês estiverem com o feijão enlatado na mão E matar alguém Vai contar aqui, ó Tá até na nota de update aí Mas eu vou deixar só o primeiro pra gente estar testando aqui Porque os dois vão ter a mesma funcionalidade A única diferença é que um é só pra players E o outro é pro geralzão Vou entrar Pera, deixa eu ir aqui pra aquela arma, né E vou entrar no mundo aqui pra gente já testar ela Tá, entrei aqui no mundo Deixa eu pegar aqui a arma Beleza Peguei umas munições só pra testar Aqui é um lugar que já tem zumbi Total kill que fica aparecendo ali embaixo Aqui na arma como é que ela ficou, né Onde que ela tá fixada na arma pra vocês verem Tá ali em cima E já vamos testar ela aqui Eu nem sei onde é que é a entrada desse farol Eu já tô perdido aqui Vamos dar a volta Meu Deus do céu Eu tava do lado da entrada e não tinha visto Tá zumbi Tá, tem mais zumbi Não Tá, uma kill Tá funcionando Contou Deixa eu ver aqui Eu vou sair daqui Vou numa cidade pra ver se eu acho uns animais Só pra ver se vai contar uns animais também Nossa, tem uma sequência de zumbi aqui na frente Eu vou aproveitar já Vou fazer um teste aqui Enquanto eu não acho uns animais Morre zumbi Morre aqui Morre você também Morre você também Valeu Tem um rastejinho aqui Que é o que mais é a dor de cabeça Morre tudo Caraca Deixa eu ver Tem uns gourmet agora Uh, pensei que ia dar ruim pro meu lado Tá, vamos procurar uns animais Nossa, a gente pegou quantas kills aqui? 12, tá bom Vamos ver se a gente acha uns animais por aqui Esqueci que agora a gente pode spawnar animais, né A gente spawnou Eu spawnei um urso Meu Deus do céu Que susto maluco Contou aqui Vou pegar a bandagem aqui Eita Eita, tem zumbi vindo Morri agora Pera aí minha bandagem Pelo amor de Deus Deixa eu usar ela aqui Que tá ruim o negócio Caraca Vou spawnar logo o urso Eu usei o comando novo Que tem Que dá pra spawnar animais Eu spawnei o urso aqui Pra gente testar Mas não Deu good Deu good De uma maneira ou de outra Deu good Contou Contou aqui Olha ali Vou pegar um animal mais tranquilo Parece que esse é Arroba animal Beleza Aqui Eita Esqueci que ele corre Mas não tem saída, né Morreu 16 Tá, tá contando pra animais também Mas deixa aí galera Atualização 3.23 3.2 Já no caso, né Espero que vocês tenham curtido Se curtiram Já metralhe o like A gente compartilha Que esse apoio importante Pra caramba Pra saber se eu devo continuar Trazendo esses vídeos De update pra vocês Coloca nos comentários O que vocês acharam Desses contadores De kill aqui E também Se vocês acham Que alguém sabe De alguma coisa a mais Que eu possa deixar De passar nessa atualização Coloca aí Que se for importante Assim que possível Eu já trago pro canal Valeu mesmo pelo apoio Sempre um deixe de cobrir Todos os vídeos sérios Que estão rolando no canal Por enquanto é só A gente vai no Nessa E nos falamos Nos próximos episódios Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu Tchau 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 Tchau